Música Gente linda do meu canal, hoje eu estou muito feliz, eu estou com cara de sono, agora são exatamente 7 horas da manhã Eu estou aqui em São Paulo, está batendo 15 graus e hoje eu vou conhecer o campo da AgriStar, os produtos que eles têm, a nova tecnologia em relação a esses produtos e a gente vai conhecer eu e você Mas antes de ir para o nosso vídeo, antes de ir para o campo para ver os produtos mais tops do Brasil, eu vou pedir para você soltar aquele like, compartilhar e comentar Se não faz parte do canal, vem se unir porque hoje a gente vai para uma fazenda Agora aqui estou na área de pimentões da AgriStar, coisa mais linda, algumas variedades Isso daqui são algumas variedades de pimentões amarelos, coisa mais linda, mini pimentões Também temos vermelho, estufa de pimentão aqui, só produto mais top, alguns grandões Isso você consegue ter em casa, agora a gente vai para uma outra estufa Aqui tem pimentões vermelhos, amarelos, mini amarelos, pimentões grandes Coisa mais linda e maravilhosa Agora a gente vai para lá para conhecer mais cultura Pessoal, agora estou na parte da cebola, as cebolas mais tops do Brasil estão aqui Aqui eu vou tentar, vou tirar até uma aqui, ela está bem só Olha que coisa mais linda isso aqui, linha top São as melhores cebolas do Brasil, são mais de 5 variedades, coisa mais linda Essa daqui é a parte da cebola, vocês estão vendo, cada um aqui é uma variedade Isso aqui é uma variedade, isso aqui é outra, está vendo aquelas plaquinhas lá? Isso aqui é provavelmente a cebola que alimenta o Brasil E só produto profissional, só produto top E coisa maravilhosa Agora a gente vai para um outro setor Que as cebolas aqui eu fiquei maravilhado E é muita cebola, com muita variedade É algo único Vou tirar esse monstrão aqui Olha o tamanho dessa cebola, gente Olha que coisa mais linda Eu estou muito feliz de estar aqui Essa oportunidade Agora vamos lá para um outro setor Pessoal, agora chegou a parte da cenoura A gente vai tirar uma cenoura aqui agora Tirar uma cenoura aqui Olha só, está ali dentro Deixa eu ver Opa Quebrou que eu puxei muito forte Tem umas cenouras aqui, pequenininhas Que elas são de uma variedade muito boa, gente Então elas... Deixa eu ver, não estou conseguindo puxar Eu vou tentar puxar uma aqui para tirar para vocês Pessoal, agora esse momento é único E isso você pode ter em vaso Isso você pode ter na sua casa Cenoura de extrema qualidade Semente única Que produz isso daqui Produz mais rápido Em vários tipos de clima E é só puxar com cuidado Que ela vem com carinho E agora eu estou meio perdido Porque aqui é muito grande Então a gente vai... Vamos para lá agora? Pessoal, agora a gente está aqui na... A área da beterraba Que coisa mais linda, gente É só isso aqui Tem de vários tipos Vários tamanhos É a coisa mais linda do mundo E para onde eu estou passando E para onde eu estou passando Eu estou colhendo Porque é um evento único Os maiores do Brasil Tudo isso daqui são beterrabas melhoradas Para os produtores Que tem resistência contra a praga Tudo de um pouquinho Está aqui E agora a gente vai lá naquele tomate Vamos lá Vamos lá Agora a gente está na parte dos tomates Cariri F1 Esse daqui O que me chama O que me chama Atenção nessa variedade É o formato do tomate E o tamanho da planta Meus amigos A planta tem menos de 1,50 de altura Coisa linda e maravilhosa O tamanho da penca aqui Gente, compartilha esse vídeo Mostra para as pessoas Isso daqui é uma das variedades Eles têm mais de um milhão de variedades Aquela lá é outra Vamos ver aquela lá Candinheiro F1 É uma variedade menor ainda Olha só É um fruto um pouco diferente Aqui tem um fruto Olha o tamanho disso aqui Meus amigos Isso aqui bate Olha Minha canela aqui Isso aqui bate Abaixo Um pouco acima da minha canela É Isso aqui é um tomate Eu não sei Eu não sei o nome dele A plaquinha está ali Mas é muito pequeno As variedades Que tem É uma coisa Olha isso aqui Cara, eu amo tomate Vamos para aquele tomate lá rasteiro Hoje eu estou muito feliz Hoje Só Eu não digo que é rasteiro Mas é pequenininho Um tomate pequeno Aquele lá Tomatão Gente Vamos ver o nome dele agora Aqui Olha lá Parece o nome de X-Man Aqui A variedade dele aqui Gente, eu estou maravilhado São produtos tops Cara, agora a gente vai para um outro segmento Vem comigo Porque hoje o negócio está bom Agora estou como Numa outra parte De um tomate um pouco diferente Já chegando a 92 metros de altura Aqui Coisa linda Está vendo isso aqui Você deve estar se perguntando Pô Isaac Isso aí é uma fazenda Isso daí Meu amigo Você consegue ter isso daqui Na sua casa Agora a gente vai para um outro segmento Vem comigo Chegamos agora As partes das vagens e feijões Aqui, ó Lembrando que essa flor é comestível Essa parte aqui, ó Todinha E temos ali ervilha E vamos que vamos Agora chegou na parte de pimentão monstro Olha o tamanho Do fruto Isso aqui estou contra a luz Gente, muito grande É maior do que a minha mão E Agora a gente vai para lá Pessoal, agora estou Na parte meio aberta aqui O campo é outra coisa Que a cidade, né Cidade é trânsito Isso aqui dá paz Isso aqui traz alegria Pessoal, agora estou na estufa aqui De tomates Dos tomates mais tops do Brasil Olha isso aqui, gente Coisa maravilhosa Agora a gente está conhecendo o Piclo F1 Só que coisa mais linda Muito doce, gente Muito doce Isso aqui é o paraíso Para quem gosta de horta Para quem gosta de produção de tomate Caramba, dá vontade de virar produtor Dá vontade de comprar uma fazenda Sair plantando tudo E é muito bom, gente E lembrando que Você pode ter isso aqui na tua casa, tá Fica você pensando que isso aqui É só numa fazenda, não Já tive esses resultados aqui Não com tantos vasos Mas Grande quantidade de tomate Num espaço mínimo Pessoal, agora está em uma parte muito incrível Tomate cascata Olha como é que ele é Está sendo desenvolvido Olha o vigor da planta Quatro metros de altura Rapaz O negócio aqui é bruto E para quem curte tomate Produzir Isso daqui é perfeito Isso aqui Coisa maravilhosa, pessoal Pessoal Estufa de pepino Olha só Variedades Incríveis Com alto desempenho Completamente, às vezes, precoce Que você produz em 50 dias Ou ter menos E, cara Isso aqui é maravilhoso Lembrando que as flores são comestíveis, tá, gente? Para se encantar E você pode ter todo esse mundo aqui Na sua casa Olha só Que coisa mais linda Pessoal, olha o tamanho desse repolho Que coisa mais linda Só Aquele lá é o repolho roxo Vamos olhar um pouquinho lá Pessoal, esse daqui é o roxo, ó Só que coisa mais linda O repolho roxo Isso é muito top Pessoal, cheguei da viagem Foi uma benção Foi uma maravilha Eu amei o passeio Eu fui não somente naquela fazenda Mas eu fui numa feira também A maior feira também da América Latina Em relação à horticultura Ao mundo da agricultura E foi maravilhoso E eu ganhei aquela caixa ali Eu vou mostrar agora para você O que eu ganhei Porque aquilo ali é muito importante Porque agora eu vou começar Duas hortas na minha vida Que vai ter um significado muito grande Agora vem descobrir comigo O que tem dentro dessa caixa aqui Que a Gristar preparou para mim Pessoal, em toda viagem Eu fiquei mais ou menos Eu fui numa quarta E voltei numa quinta noite Eu conheci a fazenda Conheci a empresa Tudo que eu precisava conhecer Em relação à Gristar Eu conheci E ela separou isso aqui para mim Uma caixa até o teto de semente De tudo que você possa imaginar Tem aqui E isso daqui é muito importante Porque agora eu vou começar Duas hortas Uma no meu próprio apartamento Mas em uma outra área Que é bem maior E na igreja que eu frequento Eu tenho que montar um projeto Lá de horta comunitária no bairro E essas sementes Irão suprir a minha necessidade Meus amigos Chegamos no final do vídeo Eu estou maravilhado De tudo que eu vi De tudo que você viu aí E esse é o mundo da agricultura Então eu faço o último pedido para você Construa uma horta Construa um projeto na sua casa Você deve estar se perguntando Anisaki Fazenda é fácil plantar Tudo que você possa imaginar Eu já colhei no meu apartamento E você também pode colher aí na sua casa Não perca tempo Construa um projeto Mas tenha um contato Porque vale muito a pena Eu vou pedir um favor para você Compartilhar esse vídeo com seu amigo Mostrar para sua avó Para o seu avô Para os seus parentes Para o seu marido Para a sua esposa Esse vídeo Porque a gente pode ter Tudo que a gente gosta Na nossa casa Bem pertinho Porque eu não tenho espaço E já colhi de tudo